Hoje, 10 de novembro, comemoramos o Dia do Trigo, um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo. Mas você já parou para pensar como a Oruçafra contribui para que o trigo chegue à nossa mesa? Tudo começa com a escolha dos insumos, sementes, fertilizantes, defensivos químicos, biológicos e especialidades. Tudo isso você encontra em nossas lojas. Depois disso, partiu plantar. Durante todo o ciclo do trigo, o agricultor precisa cuidar e monitorar sua lavoura. E para ter uma boa produtividade, nossa equipe de consultores realiza o acompanhamento técnico no campo durante todo o cultivo. Depois de aproximadamente 4 meses, é hora de colher. Da lavoura, o cereal vem direto para os silos da Oruçafra. Pensando em otimizar o descarregamento, todo o processo durará aproximadamente 15 minutos. No silo, o trigo passa por um processo de classificação, limpeza, beneficiamento e armazenagem. A Oruçafra comercializa o trigo e transporta o cereal até os moinhos, onde são processados para serem utilizados na alimentação. E depois de todo esse processo, o trigo chega à nossa mesa, como farinha, massas, pães, bolos e até cerveja. E você, como consome o trigo no dia a dia? Conta pra gente nos comentários! Tchau!